Cadê os bebês de mamãe que estuda? Cadê? Tá manchete. Uma gatinha nova a mim. Cadê os bebês que estuda? Cadê os bebês que estuda de mamãe? Cadê? Ai, sou... E hoje? Muita atividade hoje? Não, pior que não. Foi só uma coisa de matemática. E amanhã não tem aula. E amanhã não tem aula. Mas por quê? Do dia desempregado. Oxe, dia de quê? Deixa eu te mostrar como é que você não é empregado. Porque se não for explicar assim, Manu, não vai sair. Assembleia dos desempregados. Tá vendo? Assembleia dos desempregados. Dos empregados. Que desempregado pela... Empregados. Informação que amanhã é dia 26 de... Não foi esperar. Um comunicado sair da boca de vocês da escola certa. Não, você... Você começou dizendo que era dia do desempregado. Desempregado teria... Informação que amanhã é dia 26 de abril não haverá aula. Pois será do... Calma. Pois será... Realizada a segunda assembleia dos desempregados. É do desempregado. É do desempregado. É docente, menino. Calma a boca! Docente e não docente. Da educação. Da educação, retornaremos. Que decente, Té. Retornaremos às atividades da quinta-feira. Qualquer dúvida. Calma a boca. Qualquer dúvida, procura a coordenação. Não vou procurar ela. Já quero paz. Olha a do comunicado, viu? Calma a boca. Pois será realizada a segunda assembleia dos empregados docentes e não docentes da educação. Retornaremos às atividades na quinta-feira. Qualquer dúvida, procure a coordenação. Não vou procurar, não. Já quero paz. Por que eu vou querer uma coordenação? Agora é dia dos desempregados. Descentes ou mais. Foi nada. Docente. Sabe o que é docente? Docente. A pessoa doce. Uma pessoa que... Empregada. Doce. Não sei não o que é docente. O que é docente? Docentes. O que é docente? Tá docente. É isso mesmo. É isso mesmo. A pessoa que seja em universidade, colégio, curso... Achei que ela sabia. Mas é isso mesmo. Agora eu pesquisei, né? Eu tenho dúvida. Eu pesquisei. No Google. Se não, eu pesquisei, né? Vamos ver no meio. Bom, ideia. Vocês estão tão ágeis hoje. O que foi? O nosso trio de postos, né? Hoje tem... Hoje tem... Hoje tem... E ela tá com a unha machucada. Eu fiz café. Fiz café de cima. Acordei os loucos. Vou cozinhar. Vocês vão me ajudar. Você me ajuda todo dia. Eu acho que estou em cima. Eu vou ter um dia. Eu vou ter um dia. E a votação é hoje. Todo mundo acordou disposta. Eu tenho filha. Levantou o céu mais votado. Eu acho que você derrubou. 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 Mas se for por mim, você fica, meu amor. Você fica. Obrigada, meu amor. O resto vai. E tá chegando mais gente. E hoje já tem votação pra um ir pra casa, né, minha gente? Hoje a gente se despede de um. Vou comprar a passagem de quem foi escolhido por vocês. Pra passar uns dias em casa, ver a família, né? Porque, amor, tem condição. A cara tá cheia. Tá cheia. Mais gente hoje. Eles continuam fazendo a tarefa. Vocês já terminam já tirando as fardas. Quer ajuda, Nete? Sobe, 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 sobe. O que foi? Só tu se levanta, ela dá umas coragem nelas. Tava deitado tudo em até agora. É que eu desço. Desce. E tu não tá lá embaixo, tá? Tem o que pra fazer? Não, não. Até a pior de todas tá passando pano ali. A pior de todas. A pior de todas. A mais sonsa que tem. Ah, antes. Você chama no dia de onde? Tava na rua até agora. Tava no Leirão. Tava outro ano com esse outro já no meio do mundo. Mas eu conheci a fulminha. Você me passa com o caminho quadrado. Isso se chama votação. A votação toda. Não começa a fazer as coisas, né? Inclusive você, se não faz nada. Não, é. A gente tá fazendo isso que não tô mandando. É iniciativa de a fazer. Eu tô fazendo. Eu tô fazendo. Eu tô fazendo isso. Eu tô com a iniciativa de a não marcar. Se for embaixo do seu vídeo da rua. Porque eu tinha a gente pegar a foto. Mas eu tô com tudo. Eu tô com tudo. Eu tô com tudo. Eu tô com o marco. Agora que eu percebi que ele era do meu trimestre, acho que só me ajudou eu. Ainda, né, velho? Opa, e aí? Ai, faz. Poxa, mas eu não sei. Tá nervosa, né, amiga? Não, eu me garanto sozinha. Você garante sozinha? Não, eu te garantei, garantei. Ainda vai valer hoje, velho. Tu não me ajudou, como é que eu vou te defender nesse tempo? Tudo aí, tu menino? Sai da minha equipe, cara. Poxa, acabou com a minha reputação. Ah, empolgada, acabou no caminho do menino, lembro que ele era o trio dela. Ah, empolgada, acabou. Eu tô achando ter um rumo Vai, tu vai Minha gente, peraí, tá Deixa eu saber aqui Ele chegou, já quer ir embora Vamos lá Minha gente, se fossem esses dois Hoje pra ir embora Deixa eu ver aqui, só eu vou ver Essa votação aqui, minha interna Se fossem eles dois pra ir embora e se fossem elas duas pra ir embora Vocês botavam quem pra ir embora? Todos os celulares aqui hoje Que a votação vai começar Minha gente, hoje a votação vai ser especial Desliga aqui todos os celulares Pra ninguém ter acesso a nada do que tá acontecendo E só quem saber do que tá acontecendo É vocês que tão assistindo Ninguém vai saber Euro teve que sair Pra resolver os negócios no cartório E buscar umas coisas aqui Tava faltando buscar, aí ele foi Mas ele vai fazer a parte dele O vídeo-chamada É o único que tá com o celular Fazer logo essa votação Porque é babado É babado Ó, o que chegou hoje Cadê o que chegou hoje? Tá imune nessa votação, tá? Essa votação Senão Porque a gente tem que ver o que é que você vê Não aprontou nada Não tem como tá Nessa não E bora Tem um som ali, ó A abertura da votação Vou ter um som ali Pra eles não ouvirem nada daqui Tá? E a votação hoje Vai começar Da seguinte maneira Eu vou explicar tudo pra vocês aqui Pra vocês verem que não tem nada combinado Pra vocês terem certeza Que a votação É votação, minha gente Dá dó de algumas pessoas que vão Mas daqui a pouco eles vão estar juntinhos com a gente de novo Tá? Mas vai ser da seguinte maneira Essa votação A primeira parte da votação Vai ser um enigma Por quê? Porque vocês vão votar Mais ou menos Sem saber o sentido Do que vocês estão votando Todo mundo aqui Tá vendo Pra que vai ser essa votação E essa pessoa que for votada Vai puxar outra pessoa E aí eu não sei Se é coisa boa Ou se não é coisa boa Então vocês tem um tempinho Pra conversar aí E vocês vão vir pra cá E vão votar em alguém Que esse alguém Vai puxar outro alguém E aí Só quem sabe O que vai acontecer É quem tá aqui comigo agora Enquanto vocês conversam Olha aí Pra vocês que estão aqui comigo agora Eu vou digitar na tela Porque eles estão olhando pra mim Querendo saber o que é que eu vou falar Aí eu vou digitar na tela agora Tá? Lembrando que Camilinha Ketlite Renatinha E Euro E eu Não entramos na votação Porque a gente já mora aqui na casa A galera que gosta de estar vindo com a gente Que faz parte também da família Mas também Vive em outros momentos Tem outras realidades Aí a gente cria essa votação Por mais que Fique um aperto no coração Pra eles irem ver as famílias deles Passar um tempo em casa Depois voltam pra cá E depois voltam pra cá Porque além de mamãe Da mãe Da mãe postiça deles Pode vir a primeira pessoa Você vota em quem e por quê? Eu voto em Eu voto em Então Por quê? Você acha que é o quê? Eu acho que é pra puxar uma pessoa E a pessoa vai ficar imune Que pessoa vai ficar imune? Aquele puxar Como assim? Tipo Não vai ter uma pessoa puxando? É Então Aí vai puxar uma pessoa E a pessoa vai ficar imune Então Eu acho que é o meu favor O Theo vai puxar a Daninha Eu quero que a Daninha fique imune Entendi Você vota em quem? Por quê? Eu vou ter que votar no Theo Porque é uma estratégia de jogo Tu acha que é como essa votação? Vai ser uma Como você falou Vai ser duas pessoas Uma pessoa é votada E puxa a outra É Pronto Por um estratégia que nós já fizemos Com ele junto Eu voto nele Vamos ver agora Você vota em quem? Por quê? Eu voto em Theo Por quê? Eu acho que é coisa Boa Será? Eu acho que é coisa boa Tudo bem Se for coisa ruim É do que ele vai Mas se for coisa boa Eu vou achar bom Tá bom Então é isso Ele puxa uma pessoa Pra mim Pra Como eu não vou deixar a Cresce? Tu sabe o que é isso? Não Tu acha que é o quê? Eu acho que tipo Vou na onda, né? Que se eu votar em Theo Ele vai puxar alguém Ele vai e a outra fica imune Ele vai pra onde? Embora? Vai Tá bom Próximo Bora Tu vota em quem? Amiga Assim Como eu não sei Né? O sentido E por estratégia Assim Pela pessoa Eu vou votar em Theo Mesmo que vá Ah, entendi Vai votar em quem? E por quê? Em Praia Pra ir sim Mas ninguém sabe O que é pra ir Não Você vai votar em quem? Ó, presta atenção O voto é assim Você não sabe pra que é Sim Pode ser pra ficar Pode ser pra ir embora Quem é que você vota? Em Dailane Em Dailane Tá Obrigado pelo seu voto, viu? Tem mais gente Foi muito falada nessa votação Você, viu? Vota em quem? Em por quê? Como eu acho que é pra puxar alguém pra igreja pro paredão Eu vou votar em Dailane Porque eu acho que ela puxou a pessoa que eu quero que saiba Tá Próximo Você vota em quem? Por quê? Eu vou votar em Theo Porque, tipo Se A gente não sabe, né? Se é coisa Vota bom ou ruim Aí se for bom Aí eu quero que ele fique muito Porque eu gosto dele E se for ruim Já era, né? Não Se for ruim Eu tô com a intenção, juro Eu tô muito da infância Porque ele se mora, não Eu ganhei minha voz Pra dar uma Meu Deus Vai Próximo Ó O Lotus Ele vota Só que ele tá imune Porque chegou hoje, tá? Expliquei O voto Você pode votar em alguém Só que você não sabe Se é coisa boa Ou se é coisa que Que, tipo assim Seja ruim Entendeu? Então A pessoa que eu escolhi Eu não vou saber Não Se pode ser uma coisa muito boa Como pode ser uma coisa Que não seja muito boa Vou ir Vai em quem? Ah, eu não sei Eu tô nervosa Chega Eu tô toda manchada Ah, eu vou no Vota mulher Peraí Eu esqueci até o nome Brian Brian Olha que seja pra ele Vai Fechar a porta aí Vota em quem E por quê? Vou votar em Dailane Por quê? Porque, tipo assim Vai, é uma coisa Uma pessoa muito A pessoa, tipo assim Tava de boa com ela Mas, ó Nada Começou Esse voto Você não sabe Se é pra ir Ou se é pra ficar Eu sei Então, vota nela Eu vou votar nela Posso falar por quê ou não? Pode Mas é bom deixar Quando for o voto De indicar Ah, tá certo Então, deixa eu falar Dailane, então É, Dailane Tá, fechou Bom, pelo certo Como eu já assisti A outra votação Eu vi que na primeira votação Tava todo mundo Contra uma certa pessoa E provavelmente Hoje também deve estar Contra só uma pessoa Então, meu voto Eu voto em Deixa eu ver Em Day Em Day Mas pode ser uma coisa boa Como pode não ser uma coisa ruim Boa, entendeu? Fechou Vou arriscar Tá, fechou Todo mundo já votou? Calma Que eu vou fazer a apuração Aqui dos votos Gente Até eu teve Um voto Dois Três Ah, faltou aí Eu não vou votar Ah, mas eu não posso nessa não Porque ele tá com o celular Cinco Seis Sete Daylan teve Um Dois Três Quatro E Brian teve Um Só que eles não imaginam Que é Tão olhando pra minha boca, gente Que é pra imunizar E pegar outra pessoa Pra imunizar também Tá bom? A pessoa mais votada Com sete votos Foi Theo Ai, que tudo Calma Teve gente que votou Que daqui a pouco Você vai assistir Que é pra você ficar Teve gente que votou Pra você ir embora Teve gente que votou Que se você fosse Eu ficasse Tanto faz Então Você foi votado Tanto pra coisas boas Como coisas negativas E agora Resta saber Por que Theo foi votado Será que foi pra ficar imune? Eu acho que Que ele e alguém Vai pro paredão Eu acho que ele vai pro paredão E puxar alguém pra ser imune Eu sei A estratégia do mundo aí Eu acho que Ninguém falou pra mim Tá todo mundo ali Você tá do lado Vai, vai Theo Puxe alguém Depois eu digo o seu poder E se você teve benefício Ou prejuízo Pode falar Pra quem vai ser o voto Muita gente colocou expectativa Achando que A pessoa que eu vou puxar Vai ficar imune Eu vou seguir meu coração Eu acho que a pessoa Não vai imune Eu acho que eu vou direto Com essa pessoa Pro paredão E pra uma pessoa Que eu não tenho medo De com o paredão Aliás, eu não tenho medo De com ninguém daqui Mas eu vou puxar ele Não, Theo Burrice Não, Theo Não, Theo Conto Falou o que foi Não, Theo Bé, ficou imune Theo, você está imune E quem você puxou Está imune também Também está imune Ah, moleque Que caralho Tava escrito aqui pra vocês Puxa a Daninha, puxa a Daninha Vocês acharam que ia ser o óbvio, não foi o óbvio Se preparem que em cinco minutinhos começamos a votação de indicação, tá? E formaremos o nosso paredão Temos na Berlinda, Rai, Daninha e Dailane Filhão, que você tem sorte, né? Graças a Deus Babado, viu? É só nós dois, mano É só nós dois que tava ali O povo tá saindo, tá saindo Falta na programação nada normal Mas a gente ficou comendo uma salada Olha, eu tenho orgulho de mim, viu? Eu tô firme Barbeiro veio me salvar, dá um oi, barbeiro Tudo bom? Tudo bom Eu tenho que fazer minha barba Porque minha barba cresce muito rápido E eu sem barba feita Não dá não pra descer, não E agora que eu tô nessa fase assim, né? Solteira, empoderada Aí tem que... O povo tem que olhar pra mim, né? Finalizando E todo mundo aqui tenso Que vai chegar a próxima vez Da votação A próxima etapa E essa próxima etapa, amor Vem com tudo, né? Vou escrever pra vocês na tela Como é que vai ser A próxima fase Porque se eu falar aqui, não Eu vou falar já Pra todo mundo ouvir Não, mentira, vou não Vai, fala! Eu vou pra lá, eu falo lá Todos tensos ali, minha gente Eu vou colocar a mão na frente Pra eles não verem E não ouvirem o que eu tô falando, né? Ouvirem já não vão Porque tem um vidro Mas possam ser que ele é minha boca E eu que só quero que eles saibam Quando chegar aqui Quando cada um chegar aqui Eles vão votar E vão entrar nesse bequinho aqui, ó Pra não influenciar no restante A votar, tá? E a votação é de imunização de novo Só que a pessoa imune Vai escolher Se leva 10 mil reais pra casa Ou se fica aqui mais uma semana Tá? Então vamos ver agora O que é que eles vão escolher, hein? Vão escolher alguém pra imunizar Mas eles vão saber Que essa pessoa vai ser imunizada Só tô falando aqui Pra não chegar a surpresa Quando eu vou na frente Pra saber só quanto tá aqui Na minha cadeira E é isso Quando eles imunizarem alguém Essa pessoa vai ter o poder De escolher os 10 mil E ir pro paredão Ou ficar imune E mais uma semana Primeira pessoa, pode vir Eu não te vi Eu não tô vendo Bora, 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 bora Você vota em quem pra imunizar? Daninha Passa pra lá Próxima pessoa Você vota em quem pra imunizar? Eita Eu voto em Rai Passa pra lá Vai pra lá Vem pra lá Vem pra lá Vem pra lá Outro Meu Deus Meu Deus Você vota em quem pra imunizar? Vai Passa pra lá Eu voto vai ser em Dailani, né? Porque Eu nem desatou o que é Mas já ficou dela É pra imunizar Vai pra lá Você vota em quem pra ficar? Eu voto em Daninha pra ficar Pronto, meu amor, obrigado Vai pra ali, ó Você junta com o povo ali atrás Tá Mais uma pessoa Presta atenção Agora eu voto é de imunização Você vota em quem pra ficar? Pra ficar Rai Vai pra lá Vai pra lá Você agora tem o poder de escolher alguém Pense na lógica, tá? Tipo assim Imagina que você fosse com alguém Você vai votar em alguém pra não ir pro barradão Você vota em alguém pra imunizar Vota aí pra imunização Você vota em quem? Dailani Pode ir lá pra trás Pode vir Gente, deixa eu dizer pra vocês como é que tá a votação por enquanto Tem um somzinho ambiente ali Tá? Deixa eu botar a mão aqui pra você não ver Calma A votação é pra você imunizar alguém Aí você tem Rai Dailani E Daninha Você vota em quem pra imunizar? Daninha Pode ir pra lá Fica lá com todo mundo Mais um Pera ainda Ok A votação é pra imunizar Você vota em quem? Imunizar você? É Eu voto em Daninha Daninha Pode ir pra lá Você chuta com o pessoal lá Senta Todo mundo ali quer endemia a boca Eu não vou dizer A votação agora é pra imunizar Você tem a opção de imunizar Rai Dai Ô Daninha Quem você imuniza? Daninha A votação agora Chega pra cá Que vai acabar o story já A votação é pra imunizar Você vota em quem? Tá certo Eu vou imunizar Daninha Pronto Vai pra lá e fica em silêncio Gosto de jogo Como é? Eu gostei A votação É tudo diferente do que vocês imaginavam Daqui a pouco tem coisa mais diferente ainda Mas agora é pra você imunizar alguém Você imuniza quem? Rai Rai? Então vai pra lá agora Vou notar aqui E a votação minha gente está assim Deixa eu ver aqui Pode vir todo mundo Fica ali de frente Acabou já Não Posso ser que continue Ou posso ser que acabou Porque vocês decidiram Uma pessoa pra imunizar Automaticamente as duas outras pessoas Vão pro paredão Vem todo mundo Vem pra cá Dai Vem pra cá Dai Todo mundo Perfeito Só que é assim Preste atenção A pessoa tem ainda um poder A pessoa escolhida por vocês Tá Ou ela pega 10 mil reais E vai pra casa E fica no paredão Ou Abre mão dos 10 mil E fica com a imunidade Não faz isso Não faz isso Quem foi escolhida pra ser imune Foi você Se você decidir Que quer Eu quero 10 mil não Então o paredão Tá tomado Dai e rai Eu gostei minhas crianças As duas não empopar Quatro é pá Tem um minuto Pra você falar o que você quiser E um minuto Pra você falar o que você quiser Tá Não erra Que eu não vou apagar os stories E é isso Minuto, Dai, Landa Ai, é Eu e rai, né Eu tô nervosa Eu não sei o que falar Mas Independente de qualquer coisa Claro, eu vou pedir pra votar em mim Tá eu e ela Mas Independente de qualquer coisa Se ela ganhar Tá tranquila Apesar de eu estar Meio intrigada com ela Ela que vai estar Então Quero chorar não Pronto Vamos ter alguma coisa a falar É, só votem aí Votem aí Dailani é o número 1 Tá E rai vai ser o número 2 Agora vai ser o voto da rai Sua vez agora Como ela disse, né Que a gente tá intrigado Ai, não vai ser Dailani Mas Gente, acontece É uma votação, né E algumas das vezes Ele vai vir pra casa Ele não gosta da minha casa Então não votem Número 2, rai Número 1, Dai Não vota pra mim ir pra casa Que uma família Mas uma vai Vai ficar um pouquinho Um tempo em casa Já volto Mas agora Quem decidiu é vocês Pra ir pra casa Vocês vão votar Na pessoa que é Pra ir pra casa Tá Foi assim da outra vez Foi? Foi Vocês querem que Dai Vai pra casa Volta 1 Se quer que rai Vai pra casa Volta 2 Lembrando pra vocês Quer que Dai Vai pra casa Volta 1 Se quiser que rai Vai pra casa Volta 2 Dai número 1 Rai número 2 E aí Semana que vem Todo mundo tá junto de novo Vai ter repescagem Semana que vem E aí vamos trazer Um povo de volta Mas essa semana Tem mais votação Bora pra as panelas Minha gente Tamo aqui colocando Um feijãozinho Cheio de escarnes E de tudo Pra revigorar esse por... Porque todo mundo Chegou em São Paulo Nós não acostumados Com o clima de São Paulo Todo mundo tá gripado Tá zicado Tá babado Aí eu vou fazer Uma comidazinha Pra dar um tchan Vou fazer Nossa coxinha de frango Temperada Vou fazer macarronada Que delícia Se me estressar Eu faço arroz E faço um barromão Tem coisa Eu tava querendo cozinhar não Mas agora eu quero Desestressar Por estressar você fazer arroz Por estressar você fazer arroz É, eu fico me estressando Porque ele sabe Que eu gosto de cozinhar E eu desestresso Na cozinhar Eu faço um monte de coisa incrível É, mas quando eu desestresso Vai ficar o que eu quero não É não É quem quer? É pra você cozinhar Vocês sabem Quando eu vou fazer as coisas Eu boto sazão Tudo que é jeito, né? Eu botei de massa Botei de carne Botei de frango Um gosto Uma hora um gosto pega Por isso que minhas comidas O povo gosta Pra mim não errar Aí eu vou botar Sazão Tudo que é gosto Aí eu vou botar Gente, eu não achei Lá na Eu tô fazendo uma receita Deixa eu mostrar a receita Oxi Eu não ia desestressar É, mas não tem como não Eles não deixam nem fazer uma receita Aí eu botei sazão Tudo que era jeito E lá na Paraíba No Nordeste Quando eu vou Tem uns molhão grandão De alho Não é isso não Porque isso aqui eu como Com espetinho Quando eu vou pros espetos Na esquina É mesmo assim Vou botar ele lá Que é o que eu achei Que ia dar um tchan Como eu gosto muito de alho Também minha gente Bota só um pouquinho Viu Quer ajuda Só também uma pitadazinha Desse alho aqui Não sei como é que chama não Se você quer gostar As comidas Fica um pouco com ele Viu Aí Eu vou colocando O resto das coisas Que eu vejo de chamadeira Mas aqui as coisas Agapopás Eu só tinha mais salão Ai Ainda Às vezes é um local Alho aqui No mercado Do Nordeste Já tem que usar opções Beio diferente Um preto Um branco Um rosão Um lilás Não tem muita opção Não É aceito Que é o que Cloral Não é Cloral Diferente As coisas aqui Vou dar uma cozinha Minha gente Eu vou botar Com caldo Aqui não De carro Porque não tem muito frango Aí agora Que eu já temperei Misturei Ficou assim Eu vou colocando Todos eles aqui E vou colocar A cebola Para refogar Nessa panela grande Aí depois Eu vou colocando As coisas Gente Tá tão cheiroso Vai Fazer um molhinho Filha Eu vou botar Uma alquinha Nessa panela E começar a usar As coisas Para refogar Só vou botar Para refogar A cebola Gente Tô refogando Aqui A cebola Feijão Uma panela Já se amostrou Aqui Aura Tá indo Aí tá me ajudando Aqui que eu vou colocar As verdurazinhas No frango Filipe A Camelinha Partiu Usar ele Aqui Para mim E vai sentar Aqui Uns vão Num shopping Já apareceu Um convite Do nada E quando Olha Quando vem Os convites Para mim Aí o povo diz Vem Você é incrível Maravilha Eu digo Incrível É que você não sabe A regra que eu vou Pode levar Pode Então vou Ah Então não mais Na tua festa Tu não quer Que ninguém Leve ninguém A minha É a minha Pede para ir Igual eu pedi Para ir para o homem Se o homem Não tivesse deixado Eu ia Com um monte de gente Não ia Aí o povo pede Para levar um monte de gente Para mim Eu deixo Não deixo Com cada dono da sua festa Com cada dono da sua festa Gente O frango está aqui Eu vou fechar Não coloquei água Nem nada Só a cebola Lá no fundo Com molho E essa tomate Vamos ver daqui a pouco Que vai sair um caldo E o frango está na geladeira Não é sempre que fica um pouquinho De água dentro do frango Vocês vão ver o babaco Vai ficar já já Daqui a pouco Eu abro a panela Minha gente Os feijão estão prontos Olha que delícia Cheio de carne Está gostoso Não está não? Agora eu vou colocar Esse outro aqui E eu vou fazer O arroz Nessa panela aqui Eu acho Tem outra panela maior? Tem E eu vou fazer Um macarrão Só de brilhinho Deixa eu ver O que é que eu faço Aqui Acho que dá O arroz aqui E o macarrão Vou botar onde? Deixa eu botar Esse feijão aqui todo Ou eu fiz merda? Será que esse feijão Caiu essa panela de friação? E eu faço o macarrão primeiro E depois eu bolo com uma tigela Ou alguma coisa É que é o macarrão aqui, né? É que nós estamos chegando por aqui Agora, gente Não tem muitas panelas Deixa eu tirar todo Nessa panela aqui Poube Poube tudo Está babado Para segurar Minha gente aqui Eles Para segurar A comida, né? Espera na comida Estão tudo pedindo O caldo do feijão É forte Então é o melhor Dois tem Ele está com suas grapes Menina Que é a salação Perfeito, viu? E não vou botar uma bobo Deu Deixa eu fechar Senão todo mundo vai vir Já Já É Você tem que comer Você tem que comer Você tem que comer Aqui, ó Aqui, ó Ele joga a coisa Ele joga a coisa aí O que quiser Tem que comer Quem pegou Pegou Quem não pegou Já era Era um caldo de feijão Já foi Já foi Eu quero Era só um caldo de feijão Já foi Não, eu quero Feijão só Não, ainda não Minha gente, como é que o frango está ficando Que delícia Está vendo o caldinho ali aparecendo Vou botar agora Deixa eu botar aqui as verduras E vou botar uma xícarazinha só de água Que é essa xícara da conta O que é? Você quer aqui? Rodar caldo de feijão não Já abri a panela Quem estava aqui pegou Quem não estava Ó, gente Falta tanta coisa Tomar um pouquinho de cebola Eu estou virando É cenoura não? Não Não tinha não Eu parquei o alho Bota mais um pouquinho Desse tempero Um pouco de alho E tome alho Agora Vou pegar uma xícara de alho Pra não estar aqui, minha gente Está sendo quase pronto O feijãozinho está aqui Já mostrei para vocês, né? E aqui está o arroz Daqui a pouco eu vou fazer o macarrãozinho Vocês estão fazendo nada aí Para Chegou mais gente Meu Deus Quanto tempo, menino Não, pior que não Não, pior que não Não, pior que não Cadê a Daninha? Cadê a Daninha? Cadê a Daninha, velho? Ela se escondeu Ela se escondeu Gente, como gosta de uma maimota Vem falar com o teu príncipe Trouxe o presente para quem? Paquete Passa Taxi Ela é amiga dele, mulher Não, mulher Não se luga, não As decepções começam básicas Assim, depois pioram Viu? Será? O que é que tu vai ganhar? Eita Olha Eu sou boa Viu? Decepção Que lindo Ah, é o desenho que ela gosta Não é? Ela se ama Então A voz de vocês é muito chata Vai chorar, é? Não Que fofinho E o teu? Ibranela Foi isso, hein? Não levei nada Estou namorando Como é que foi? Se tu estivesse namorando com ela Tu tinha levado tanto do chifre E a mesma Quem eu queria botar em mim Eu boto primeiro Eita Tá certa Babada Não bota então Né? Vou botar na tua namorada Ninguém tem que botar não Ele que a gente tem festa Olha, no final Não pode se juntar Pra fazer casal no final não Tá bom, prometo Hoje eu vou mudar No final Vai convidado O que ela falou Eu achei que ela já tinha mudado Eee Né, então Eu acho que ela já tinha mudado Eu acho que ela já tinha mudado